60 itens foram pesquisados, entre eles os mais procurados, caixas de bombons, ovos de páscoa e barras de chocolate. A pesquisa foi realizada em 11 estabelecimentos e entre os produtos pesquisados foram encontradas variações acima de 30% em 16 itens. 4 destes produtos estão acima de 50%. O maior percentual de diferença foi verificado nas barras de chocolate, de 169 e 170 gramas. O menor preço da mesma marca foi encontrado por R$ 3,65 e por até R$ 5,79, chegando a uma diferença de 58,63%. Diferença significativa também nos ovos de páscoa. O número 20, de 375 gramas, tem a diferença de 58,87%, sendo o menor preço de R$ 31,29 e o maior preço encontrado foi de R$ 48,46. E a variação chegou a 54,04% na caixa de bombons de 300 gramas, com o menor preço de R$ 26,98 e o maior preço de R$ 41,56. Em geral, todos os itens têm variação acima de 5%. O número 20, de 375 gramas, tem a diferença de 50,87, o menor preço de R$ 21,99 e o menor preço de R$ 21,99. O número 20, de 375 gramas, tem a diferença de 50,87, o menor preço de R$ 21,99. O número 20, de 375 gramas, tem a diferença de 50,87, o menor preço de R$ 21,99.